O regime da Coreia do Norte acusa a CIA e os serviços secretos sul-coreanos de planearem um atentado para suprimir o líder Kim Jong-un com recurso a uma substância bioquímica. Segundo os meios de comunicação do país, um grupo terrorista estará já infiltrado em território nacional para realizar o ataque. A tensão entre Washington e Pyongyang aumentou desde a chegada de Donald Trump ao poder. Atenção entre Washington e Pyongyang aumentou desde a chegada de Donald Trump.